Boa Kira, eu já peguei aqui a moto do Ninda Beleza, e eu tô com a moto do Admin Então vamos começar essa corrida A gente vai ter que fazer o seguinte Tem que dar a volta lá pela torre Pela torre Eiffel e voltar pra cá, beleza? Quem chegar primeiro ganha Fecho, Fidelis Dá, só tem que dar a volta na torre Não tem percurso certo, beleza? Pode ir pro qualquer lugar que eu quiser então Exatamente isso, então bora lá Três, dois, um E valendo, vai, 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 acelera Foi, 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 que foi, que foi? Beleza, vai, 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 galera, precisamos ganhar Bora, 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 bora É só dar a volta na torre Eiffel, né? É só dar a volta na torre Eiffel, olha só, beleza Eu vim pra cá, é tipo um desafio Kira, tipo Ninda vs Admin É, basicamente isso, né? Mano, eu bati Ah, não acredito, você vai ter uma vantagem, com certeza Boa, agora é só acelerar muito, acelerar muito Vai, vai, mais um, 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 cheguei Cheguei! Como assim? Eu cheguei! Mas eu cheguei primeiro Não, mas eu cheguei primeiro Não, 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 nada disso Eu vi, eu cheguei primeiro Mas eu não vi você na minha frente Mas eu também não te vi na minha frente Ah, então eu não sei É a galera que vai ter que decidir quem ganhou É, galera, decide aí Vocês viram o Kira chegando na frente? Ou será que eu que cheguei na frente? Comentem aí bastante E também não esqueçam de deixar bastante gostei E se inscrever no canal Mas beleza Então eu acho que a gente tem que refazer isso daqui, viu? Ah, é verdade, mano A gente tem que fazer uma corrida Também essas motos são gigantes Ah, verdade Hum, pensando bem, Kira E se tivesse veículos dos Miraculous? Veículos? Cara, a gente tá na atualização dos Miraculous Tem bastante coisa da Ladybug chegando Ah, eu já sei Você tá pensando em motos O moto da Ladybug É, tipo isso mesmo Tipo, os Miraculous vão lá e tem um veículo Exemplo, eu peguei o Miraculous da Ladybug Eu tenho um veículo de Ladybug Se eu pegar um Miraculous, sei lá, da Rena Rouge Eu tenho um veículo da Rena Rouge Tipo isso Nossa, mano Isso iria ser sensacional Tipo, ia ser uma moto do Miraculous Então essa moto ia ficar muito parecida com o Miraculous Exatamente isso, Kira E galera, não é só uma teoria Vai chegar de verdade os veículos dos Miraculous Aqui dentro do PK-XD, Kira Se a Gospel Girl cravou, pode ter certeza Ela disse, eu confio Então vai chegar mesmo, mano Exatamente Olha só, pessoal Essa imagem aí Um veículo da Ladybug E também uma moto da Ladybug E uma moto do Hawk Moth, né? É o que eu falei, Fidelis A moto da Ladybug é exatamente igual ao Miraculous dela E a moto do Hawk Moth É igual aquelas borboletas aqui com umas chatas É isso mesmo, cara Então eu tive uma ideia Tive uma ideia, Kira Aí o pior é que sabe de uma coisa Eu gostei da moto do Hawk Moth, mano Eu achei mó da hora Hum, eu também gostei da moto do Hawk Moth Mas a moto da Ladybug eu também gostei demais É, mas eu preferia da Hawk Moth Tá, então vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Eu já tava com uma ideia aqui Então a gente pode fazer uma revanche assim, né? Pra gente ver, confirmar Quem ganhou esse desafio, velho Revanche? Pô, é topo Mas o que você tá pensando, cara? Hum, já que as motos vão chegar aqui A gente pode fazer um desafio de Ladybug e Hawk Moth O que você acha? Top! Eu dessa vez eu quero ser o Hawk Moth Tá, beleza, então Você vai virar o Hawk Moth aí O Kira Moth E eu viro o Ladybug E a gente começa um desafio aqui, beleza? Beleza, mas é pra virar Hawk Moth 3D ou o Hawk Moth? Hum, não Você pode deixar a roupa só Só a roupa, sabe? Fechou Então eu já estou de Kira Moth Olha só pra mim Agora eu tenho que mudar aqui Só pegar o meu cabelinho Deixa eu procurar o meu cabelo Está por aqui Cadê meu cabelo? No sabor de teu próprio cabelo, mano Ah, beleza Já achei aqui, ó Prontinho Eu sou o Mr. Bug É isso mesmo aqui, ó Fidebug Mr. Bug Quero ver, Fidelis E eu sou o Hawk O Kira Moth, melhor Boa, Kira Moth Kira Moth, muito bem E agora a gente vai fazer um desafio de novo, beleza? Beleza, mas quais motos a gente vai usar? A gente não tem as motos da Ladybug e do Hawk Moth Ah, vamos ter que usar uma moto mais parecida É possível deles, né? Vai ser o jeito Mano, será que o Zé Pintor não ajuda a gente com isso? Eu acho que a gente pode até pintar as motos Verdade, é isso mesmo Vamos lá, vamos dar uma olhadinha Se tem alguma moto que tem uma cor parecida Bom, eu sei que tem uma moto que é bem parecida com essa Que a gente viu na imagem Talvez o Zé Pintor dê um talento Fique mais parecido ainda Vamos conversar com ele, né? Hum, boa ideia Deixa eu ver aqui, ó O seu Zé Pintor ali, ó O robozão Deixa eu ver Será que tem uma moto dessa aqui? Oh, tem uma vermelha Bem legal aqui Que eu gostei Nossa, vermelha tem Agora a rocha igual a do Hawk Moth Tá passando longe, mano É, deixa eu dar mais uma olhada de opções aqui Tem bicicleta Ah não, tem uma sim Tem uma Vespa Uma Vespa parece com a do Hawk Moth Olha, essa daqui parece Já peguei ela aqui, ó Já pegou? Tchau, já tô com ela A roxinha Tá, eu vou tentar Vou continuar vendo aqui Pra ver se tem alguma outra Eu vou pegar essa Vespinha aqui também Vai Deixa eu pegar a Vespinha Eu acho que A que você pegou também não tem turbo? Eu tô aqui fora Tá, eu vou pegar uma pra ficar igual, né? Pra ficar igual Eu acho que você pegou a Vespa, né? Sim, a Vespinha pequenininha Então eu também peguei a Vespa pequenininha Vermelha Porque aí é da Lanybug Ai, é bem difícil sair daqui, meu Tá toda hora montando essa bagaça Ela não pula, mano Esse que é o problema Nossa, galera Esse daqui Vai ser um desafio de marcha lentas Olha isso aqui, cara Mas ela tá bem parecida Com aquelas novas que vão chegar É, parece muito com as novas que vão chegar E aí a gente faz o desafio de novo Beleza, Kira? Beleza, Fideloncio Então bora lá Vamos lá Mesma coisa Dando a volta Lá na Torre Eiffel E chegando aqui Beleza? Beleza, mano Vai um pouco mais pra frente Que eu não tô conseguindo parar do seu lado Pronto Aí Beleza, vai Boa, beleza Então vamos Três Dois Um Valendo Vai, 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 vai Acerra Beleza, beleza, beleza Boa, bora aqui, bora aqui, bora Nossa senhora É muito leito É muito leito, galera É isso E sem turbo É uma doideira, velho A gente não tem turbo pra nenhum lugar Pra nada Nossa senhora Eu tô me sentindo Sei lá Não sei nem o que falar Que que eu tô me sentindo aqui Dirigindo essa moto Aqui, ó Parece que é uma bicicleta Nem parece que é uma moto É, parece que é uma bicicleta Eu acho que se uma bicicleta A gente pedalar mais rápido Acho que a gente consegue Facilmente ganha dessa moto Certeza, mano Tem bicicleta aqui no PKX Tem que ficar mais rápida Que essa moto É, e tem turbo, né E pula É, mano Só que essa motinha aqui É só pra entregar pizza E olha lá, viu É, e olha lá A pizza pode chegar fria, cara É verdade Que demora muito Olha só Cheguei Mano, pra mim Você chegou mó atrasado Sério E pra mim Você chegou agora Praticamente Nossa Então ficou totalmente bugado Mas eu acho que você Ganhou mesmo Porque você tava na minha frente Teve uma hora que eu bati Ah, então bateu Bateu Galera, a gente É, o delay, né Não é 100% assim Online, né, cara E a gente ficou um pouco confuso E se tinha que ter um negócio de tempo, né, Kira Pra desvendar totalmente esse mistério É, mano Se não tivesse Se tivesse um mapa Pra gente marcar tempo Seria melhor Exatamente isso, galera Então se vocês estão muito ansiosos Para ver essas motos aqui Dentro do PKXD Eu espero que venha com o turbo, Kira Com certeza vai vir com o turbo, Fidelis Eu não tenho dúvidas disso Não se esqueça de deixar bastante like E se inscrever no canal Tô indo nessa Falou e fui Abraço, pessoal E se inscrever no canal 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 Obrigado.